Oi, meu nome é Samuel Sadovnik e eu interpreto o Billy. Oi, meu nome é Daniela Knight e eu faço a personagem Stacy. Oi, meu nome é Nicolás Maglione Aguilara e eu faço o Remy. Nós três queremos fazer parte dos Heróis da Rede. Nós tentamos ajudar as pessoas. Nós queremos fazer isso. Mas quando nós tentamos ajudar as pessoas, parece que nós pioramos tudo. É, nós queremos dar um chocolate ou coisa do tipo. E sempre dá tudo errado e damos um chocolate derretido, por exemplo. E ele cai em cima de nós. Basicamente, eu sou o cabeça, ela controla o grupo e ele que... É o engraçadinho do grupo. O engraçadinho do grupo. Como a mão engraçadinha. Vem cá, você tem uma piada? Sim, eu tenho uma. Uma vaca, um cavalo e uma galinha. Todos tinham 14 meses. Quem tinha mais meses? A galinha, porque ela tinha 14 meses. E um piu! O Remy gosta de jogar futebol e quase sempre faz gol contra. Então ele é chamado de auto atacante número um e é o pior jogador do time. Ele acha que vai dar tudo certo e que ele é o grande líder ou uma estrela, coisa assim. Mas as pessoas podem cometer erros. A única coisa que eu não gosto na minha personagem, Stacy, é que eu acho que ela é muito sarcástica. Mandona, eu dou as minhas opiniões, as minhas ideias. Mas eu não sou assim do tipo que tem que ser tudo do meu jeito. O que eu não gosto no meu personagem é que ele não gosta muito de sair e sempre fica de frente para o computador, criando aplicativos. E na vida real eu adoro sair, ir ao parque, praticar esportes. Nós aprendemos que devemos ser amáveis, respeitosos e amigáveis. Como as câmeras funcionam, o que faz um diretor, um produtor. Eu quero ser diretor quando crescer. Bom, eu gostaria de ser cantora. Eu quero seguir três carreiras. Ator, cantor e cientista. Eu quero dizer que amo todos vocês. E quero mandar um beijinho e um abraço para todos. Oi, meu nome é Samuel Sadovnik e eu quero mandar um beijo diretamente do set de Vick RPM. PM? Mostre o banheiro, por favor.